Entre os filhos desta terra, és o mais brilhante a surgir. A paz que no ano a rua encerra, faz de ti o autor do porvir. Salve terra de união, de prosperidade e de cultura. A tua amadeira é São João, que trata a paz que entre nós perdura. Tua delença sim para outras mil, farão que o tempo preditará. Presente os municípios do Brasil, criante estrela do Paraná. Salve terra de união, de prosperidade e de cultura. A tua amadeira é São João, que trata a paz que entre nós perdura. Tua terra, que trata a tua glória, meu povo marca com a tradição. Passo a passo da história, do meu querido São João. Salve terra de união, de prosperidade e de cultura. A tua amadeira é São João, que trata a paz que entre nós perdura.